Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou estar aqui demonstrando pra vocês o Roland D-50 Um excelente teclado do final da década de 80 Raramente você vai ver um hoje na pista, em bom estado também Esse daqui eu adquiri de um amigo meu, do Raulison E ele tá até faltando o gráfico aqui, ó, né? Tinha um gráfico aqui, só que foi apagado Mas nada que interfira na sonoridade do instrumento Tá em perfeito estado, sofreu manutenção há pouco tempo É um instrumento muito legal pra quem curte o instrumento antigo Até porque tem sons dele que vieram nos seguintes, né? No Roland JV, na série JV, na série XP, aquele fantasia famoso Veio, algumas cordas, órgãos, tu vê lá, sempre tem lá escrito alguma coisa D-50, algum timbre e do lado D-50 Então, foi derivado desse aqui, esse aqui é o PAI É o primeiro teclado da Roland, sintetizador Ele mistura analógico com digital Ele é legal por quê? Porque ele começa com um samplezinho pequenininho A timbragem dele Você aperta e depois continua o som analógico Muito interessante esse lance desse D-50 Na época ele competia com o DX7, da Yamaha e o Corde M1, né? Que, vamos botar assim, foram os pais dos teclados De cada marca E ele esse ano completou 30 anos, né? A Roland fez um especial dele lá no site Tem até o virtual dele É vendido no site da Roland Fizeram um novo rack dele Esqueci até o nome Acho que é D-5 Com os mesmos timbres, só que menor do que o antigo Que acho que era o D-550 Esse instrumento aqui é fantástico, cara Ele tem um estéreo nas caixas Que eu vou te falar A pancada no PA é bem forte Vou estar gravando agora o vídeo aqui Demonstrando alguns sons E desses sons que... Dos timbres que vão sair do instrumento Metade deles foram feitos pelo meu amigo Thiago Gomes Ele editou o instrumento Editou o teclado Ficou show de bola As performances dele E aí a outra metade é sons de fábrica mesmo Que o teclado já vem E aí eu vou deixar o link do Thiago aqui embaixo Pra quem quiser se inscrever no canal dele Ele é um excelente tecladista aqui Eu sou fã O cara toca demais O cara é fera E... Vamos lá pro vídeo O cara é um excelente teclado E aí eu vou deixar o link do Thiago Gomes E aí eu vou deixar o link do Thiago Gomes E aí eu vou deixar o link do Thiago Gomes E aí eu vou deixar o link do Thiago Gomes E aí eu vou deixar o link do Thiago Gomes Amém. 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 Amém.